Também nessa segunda-feira, foi a vez da Sony apresentar sua nova linha de smartphones. E um dos grandes destaques foi o Xperia One, o novo topo de linha da marca japonesa. O dispositivo traz uma tela de 6,5 polegadas OLED e ainda conta com a tecnologia da linha de TVs Bravia, também da Sony. A bateria tem 3.300 mAh e vidro Gorilla Glass 6 na parte traseira, o que o torna resistente a impactos e arranhões. O Xperia One conta com câmera traseira tripla, com sensores de 12 megapixels e a possibilidade de gravar imagens no formato RAW. O hardware do Xperia One também é robusto, trazendo processador Snapdragon 855, GPU Adreno 640, 6 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento interno. Sua chegada às lojas está prevista para o meio do ano, inicialmente nos Estados Unidos e Europa. HostGator, seu site sempre no ar. Acesse hostgator.com.br 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 A CIDADE NO BRASIL